Fala Fiel! Esse é o Bolão da Copa aqui na Corinthians TV, onde contaremos com a participação de 12 atletas corintianos de diferentes modalidades. Então vamos conferir os convocados para o Bolão da Copa da Corinthians TV, hein? Olha lá, no futebol profissional, o goleiro Walter, o volante Gabriel, o meia Jade Show, hein? Olha o Jade só aí! E o nosso atacante, o moleque Pedrinho! E no sub-20 temos o volante Du, o meia Rafinha! No futebol feminino, a nossa zagueirona, a Pardal! Também temos a meia Gabi Zanotti! No futsal, o ala Alex! E o pivô Douglas! Ainda tem o nadador Brandon! O capitão do basquete, Gustavinho! Durante a primeira fase, o Bolão será apenas com as partidas do grupo da nossa seleção. Nas oitavas, apenas Jogos do Brasil. E das quartas em diante, todos os jogos. Aí, ó, o negócio é o seguinte, as zégras são simples, mano. Cravou o resultado, por exemplo, Brasil 2x1 na Suíça. E o resultado final for 2x1 pro Brasil, você ganha 10 pontos. Acertou o vencedor, por exemplo, palpite 3x0 e resultado 1x0, 5 pontos. Acertou o número de gols marcados, por exemplo, palpite foi 3x3 e o resultado foi 3x0, ganhou 1 ponto. Então, bora pra primeira rodada pra descobrir quem vai sair na frente do nosso bolão, mano! Vai Corinthians! 2x2! Costa Rica e Sérvia, acho que vai ser 2x1 Costa Rica. 2x0 Costa Rica. 2x1 Sérvia. 1x1 Costa Rica e Sérvia. E Costa Rica e Sérvia, 1x1. Costa Rica e Sérvia? Bom, eu vou apostar na Sérvia. Bom, eu vou apostar na Costa Rica. Costa Rica é o futebol mais envolvente, na última Copa surpreendeu bastante, com um ataque ali com o Campbell, né, centroavante e goleador. Vou apostar 1x0 Costa Rica. E aí, Rafinha, o que você acha que dá aí? Acho que Sérvia é 1x0. Pô, eu vou, já que ele foi na Sérvia, eu vou na Costa Rica, então. 1x0 também, Costa Rica. 1x0 Sérvia. É, Costa Rica e Sérvia, deixa eu ver. 1x1, 1x1. Eu falo agora, cara? Eu mesmo? Tá. 2x0 Brasil. Já que você falou 2x0, eu vou falar 3x0 Brasil. Ah, moleque, isso aí, dá aquela cavara. Dá aquela cavara lá. Brasil, 2x0. 2x0 Brasil, não é, Suíça. É, 3x0 Brasil. 2x0 Brasil. 2x0 Brasil. Brasil e Suíça, Brasil 2x0. Brasil e Suíça, aquele nervosismo da estreia, né? Suíça, aquela retranca característica. 2x0 Brasil. E aí, Brasil e Suíça? Ah, com certeza vai dar Brasil, né? Acho que 2x0 Brasil. Também acho que vai dar 2x0 Brasil. 2x0 do Jesus. Brasil e Suíça, 2x1 Brasil. 1x0 Brasil. E esses foram os palpites dos nossos atletas, fiel. Quem será que vai ser o melhor da primeira rodada? em hätten trabalho, né? Vim de rosa ou a nos înburgrada. Tira-se! Tira-se! At percebeu! Tira-se!